Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais um videozinho aqui do meu canal e vou mostrar essa maravilha aí do Boticário da linha Match esse creme, shampoo, creme de hidratar, fonte da nutrição, que é um lançamento e se vocês não entraram lá ainda e fizeram o cadastro, vai lá que vocês vão receber seu brinde agora esse aqui não, tá meus amores? Esse aqui eu comprei e vou fazer uma resenha e vou mostrar para vocês aí bem rapidinho nem vou aparecer no vídeo porque eu fico muito ansiosa quando eu compro as coisas da Boticário e quero mostrar aqui para vocês aí meus amores, vou logo falando aí, essa linha veio com tudo veio para os fios finos e os fios grossos meus amores, eu não abri porque eu ainda não decidi com qual que eu vou ficar porque a minha menina, o cabelo dela, ela tem muito cabelo, mas o cabelo da minha menina é muito fininho e o meu cabelo é muito volumoso, mas ele é... os fios são grossos, são bem grossos então meus amores, eu não sei com qual que eu fico porque um eu vou dar de presente então eu vou mostrar para vocês, câmera mostra bem de pertinho, né meus amores, eu ganhei bastante amostrinhas ai que embalagem, a embalagem é linda, né bastante amostrinha é um creme, olha, bem consistente ó, você sabe meus amores, que creme assim consistente aqui não cai são melhores cremes que tem, ó, para cabelo muito topo, vou aproveitar, vou até dar uma passada aqui no meu cabelo vou passar aqui no meu cabelo hum, gente, outra coisa ele é bem perfumado só que assim, ele não é muito doce mas também não é aquele... ele não é aquele creme assim, perfumado demais também mas é um creme assim, com cheiro muito bom um cheirinho bem gostoso bem refrescante eu amei ai meus amores esse óleo, que eu já usei ele, né eu até experimentei ele é bem consistente, olha um pouquinho que você passa eu passei para os fios grossos é... bem consistente e vocês podem ver que eu não abri nada ainda só esse olhinho para mostrar para vocês e... tá aí vou usar, vou experimentar depois eu venho cá para falar para vocês é... essa embalagem só de eu olhar a embalagem eu dou a nota aí 9 que... essas embalagens eu achei um espetáculo fica muito bonito para vocês deixarem assim no banheiro para enfeitar olha que bonito achei muito top essa embalagem assim essa cor puxada aí para o... para o dourado, né achei muito lindo gostei demais e... vou falar um pouquinho aí o creme de deixar, gente ele evita o frizz do cabelo porque tem cabelo que deixa não... tem... tem cabelo principalmente quando está cacheado fica muito para cima aí, né esse aqui controla o frizz do cabelo tem o shampoo essa linha tem um condicionador gente dá diferença na primeira aplicação e logo que eu testar vocês podem deixar aí nos comentários perguntar como que foi a minha reação como que eu gostei vou testar aí vou falar aí para vocês é... outra coisa que também o creme de hidratar, gente ele protege contra o ressecamento principalmente não é o meu caso eu não passo química mais no cabelo mas ele é ótimo para quem... quem passa é... química no cabelo por quê? porque ele evita porque o cabelo não deixa o cabelo ficar ressecado então tá aí, meus amores é... para os fios grossos, né aqueles cabelos que são... que é mais ressecado eles têm mais volume é... o cabelo de fio grosso, gente ele tem mais volume igual o meu cabelo o meu cabelo ele é grosso mas ele tem muito volume então assim tá super indicado aí para quem tem esse tipo de cabelo e o cabelo... e esse creme aqui de hidratar para os... os... ele é fininho mas tem muito cabelo que é igual o cabelo da minha menina ele é fininho mas ele tem... ela tem cabelo para dar e para vender então é super indicado aí, gente ó... para quem tem pouco cabelo cabelo fino tá aí, ó... essa linha aí maravilhosa essa linha top vou experimentar é... super vou indicar aí para vocês o que vocês é... tiver na dúvida seus cabelos vão ficar fortes macios brilhantes tá? é... meus amores e vocês vão amar aí essa linha vocês vão ver aí, ó seus cabelos vão ficar duas vezes mais hidratados com a primeira aplicação vocês vão ver aí a diferença é... se seu cabelo tá ressecado quebrado a primeira vez que vocês passarem a linha toda vocês vão ver aí a diferença aí, meus amores não vou entrar em muitos detalhes é... sobre essa linha aí porque eu vou testar vou trazer aqui para vocês meus amores estou olhando aqui mais uma coisinha é... se eu posso falar mais alguma coisa aqui para vocês mas é só isso mesmo né? é... hidrata na primeira aplicação seus cabelos vão ficar mais fortes macios e brilhantes então, meus amores dê uma olhadinha aqui porque eu fiquei muito ansiosa para mostrar para vocês vai deixando um likezinho beijo para vocês e até o próximo vídeo então... vamos lá...